Esse teve um respeito, bata no peito com categoria Aê DJ Will, vamo trabalhar Esse é o DJ menor beat, mané Da camisa 10, aí pra ele porque ele merece Porque já vale a parada, vira a bolsa de merda Do nada eu tô no baile, meu piriri toca É a espiranha do doze, me chamando pra uma foda Pucê tá gostosa, pés macumba pra mim, pés macumba pra minha peru Pucê tá gostosa, pucê tá gostosa Azeite bem, vigiando a minha peru Pucê tá gostosa, pucê tá gostosa Azeite bem, vigiando a minha peru Ela é piranha, tá braba e já deu pra muita gente Ela é piranha, tá braba e já deu pra muita gente Mas tem uma pergunta que incomoda a gente Essa mulher é muito experiente Essa mulher é muito experiente Ela senta descosta, senta diferente Essa piranha, ela é diferente Ela senta descosta, senta diferente Essa piranha vai, ela é experiente Esse teve um respeito, mata no peito com categoria Aê DJ Will, vamo a trabalhar Eu sou DJ menor beat, mané Eu sou DJ menor beat, mané Da camisa dela, sair pra ele porque ele merece Porque já vale a parada, vira a bolsa de merda Do nada eu tô no baile, meu piriri toca É as piranha do dois, me chamando pra uma foda Pucê tá gostosa, pucê tá gostosa Pés macumba pra mim, pés macumba pra minha peru Pucê tá gostosa, pucê tá gostosa Essa mulher é muito espírita Ela senta descosta, senta de frente Essa pia, ela é peritiva Ela senta descosta, senta de frente Essa pia, vai, ela é espírita Olha, galera, olha onde? Tá na rua pra frente? Sente o grave do megabadidão oficial